Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma das melhores opções de hospedagem para quem quer vir conhecer a 25 de Março, a Santa Ifigênia e o Brás Pois hospedado aqui você consegue ir a pé até a 25 de Março, é só 2 minutinhos andando Se quiser conhecer a Santa Ifigênia, 3 minutinhos andando você chega lá Se quiser conhecer o Brás, você pega um táxi e 6 minutinhos de carro você também chega lá Então se você curte esse vídeo que te ajuda a empreender, te ajuda a chegar perto dos seus sonhos Já deixa o dedo no like porque depois da vinheta eu vou mostrar tudo sobre a melhor opção de hospedagem de São Paulo Pra você que vem sempre a São Paulo ou que tem vontade de vir para empreender e não sabe aonde ficar Eu vou apresentar para vocês agora o hotel que eu me hospedo quando eu venho para São Paulo Lembrando, existem vários hotéis por aqui, eu já fiquei em vários Mas esse daqui é referência, é o Ives Stale E nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do quarto para você Consegui autorização ali na recepção, vou filmar lá dentro, vou filmar a recepção Lembrando que esse hotel possui academia, possui espaço para fumantes Possui aqui um barzinho também né, que atende, faz pizza, tudo na hora Olha só que bacana a recepção E olha aqui ó, meu amigo Diego Costa, que também é em Youtube Luciano do canal Matiteira e se hospeda aqui Outros Youtubes também, como Cássio Canale, também se hospeda aqui É um hotel conceituado e olha aqui a recepção, na verdade a recepção é lá né Aqui faz na verdade uma pizza, um lanche para você comer à noite Aqui tem né, você pode se servir 24 horas Tem cerveja, sanduíche, suco natural, tudo mais Esse espaço aqui ó, é um espaço para clientes do hotel vir para cá, trocar uma ideia É para fumantes também, é um espaço que tem total segurança Lembrando que fica dois seguranças na entrada do hotel Então é um local seguro e aqui ó, é um espaço fechado Para você que às vezes quer fazer uma reunião, quer fumar um cigarro, alguma coisa Lembrando, nesse hotel também tem espaços para reunião que você pode né, fechar à parte Agora vamos lá, vou mostrar para você tudo sobre o quarto E aí eu tenho certeza que você vai gostar muito Estou com um cartãozinho aqui Uma parte legal que eu curti na hospedagem é que aqui ó, tem segurança 24 horas Então nosso amigão aqui, tudo bem meu cabelo? E sempre fica também um rapaz ali ó Essa parte aqui é a recepção, tudo bem Bruna? Ó, então, qual o número da minha hospedagem, por favor? Até esqueci 13,18 13,18 ó, estou confirmando com ela aqui, a gente vai subir agora Eu vou mostrar como que é o quarto para vocês Outra parte bacana é que o seu cartão, ele só libera o andar referente à sua hospedagem Então vamos supor que o hotel tenha 13 andares Se você quiser ir para o quarto ou para o quinto andar, ele não libera Isso leva mais segurança para você que está hospedado aqui no Ibis Style Não está na sua volta não? Ó, a gente vai lá agora para o 13 Está vendo aqui ó, ó, eu estou aqui com o cartão Né, se eu apertar qualquer botão aqui, ele não libera Só libera com o cartão Eu tenho que apertar aqui ó, e apertar para o 13 Se eu quiser por acaso visitar qualquer andar que não seja o segundo Porque o segundo é um espaço onde o pessoal toma café, né, se alimento na parte da manhã Ele não libera, ele só libera para mim o andar onde eu estou hospedado O térreo e o número 2 Ó, está chegando já, está vendo aqui ó Vamos para o 13 andar, é o quarto onde eu estou hospedado E eu vou mostrar como o quarto é bonito para vocês Ó, esse é o quarto E olha só que bacana, antes disso Olha como que é o corredor, está vendo? Bem iluminado Vou abrir aqui E olha só cara, como o quarto é bonito Você entrou, você coloca o cartãozinho aqui Então tem total segurança Está vendo? Ao sair, se você remover o cartão As luzes, televisões apagam automaticamente Olha só Aqui tem a cama, né Lembrando que tem outros quartos que tem duas camas de solteiro Ou uma cama só de solteiro Então na hora da sua hospedagem você pode, né Conversar com a recepção e combinar diretamente com ela Todos os quartos, sem exceções, possuem um frigobar Uma televisão Possuem o telefone para você fazer contato com a recepção E o bacana de tudo é que todos os quartos possuem cofre Então ao se hospedar Você vem aqui, ó Cria uma senha E aí você pode guardar os seus pertences Moisés, pode acontecer de roubar? Cara, dentro do que eu conheço desse hotel Eu acho que nunca aconteceu nada de sumir Mas é uma segurança a mais Que o hotel colocou Para você, né Se hospedar com tranquilidade Ali, ó Está vendo? Tem dois móveis, hein Que às vezes você pode, né Ao levantar Ligar Aqui, ó Até esqueci o nome disso aqui Luminar Eu até esqueci Mas olha só Está vendo aqui? Às vezes você acorda de noite Quer ir ao banheiro E não quer ligar a luz para... Aí você vem aqui Liga isso daqui, ó Que bacana E aqui Desse outro lado Se você quiser ligar Ou desligar a luz Ao deitar Apaguei Está vendo? Ao lado da sua cama Vou mostrar para vocês agora O banheiro A vista também Lembrando Tem outras vistas Na hora você pode escolher A que melhor combina com você Esse aqui é o banheiro Banheiro bem espaçoso Olha só que bacana Banheiro bem espaçoso também Água quente Óbvio, né? Torneira com água quente É... Vou mostrar para vocês A vista aqui, ó Olha só Eu estou no 13º andar E essa é a vista Moisés Eu quero, né? Trabalhar Eu trouxe um notebook Tem aqui uma cadeira Eu também, né? Trabalho na internet Então sempre trago Meu notebook E aí Olha só que bacana Deixei aumentar o pau de selfie Aqui, ó Tá vendo aí? Você coloca seu notebook aqui E faz o seu trabalho Tranquilo Todos os quartos Sem exceções Também possuem Ar condicionado Então pode ficar tranquilo Que você não vai sofrer Com calor Estando hospedado Aqui no Hotel Ibis Outra coisa bacana É que todos os quartos Também Possuem Outra coisa bacana É que o hotel Possui, né? Espaços para você Fazer reunião Lembrando que Se eu não me engano Essa parte É cobrado à parte São salas profissionais Com, se eu não me engano Espaço para até 15, 20 pessoas Então, ah Quero fazer uma reunião De empresas Dentro do hotel Você pode ir lá E combinar na recepção Moisés Eu não quero me hospedar aqui, não Eu quero apenas fazer uma reunião Dentro do hotel Você pode chegar até a recepção E pagar uma A parte, né? Para você reservar um espaço Para você Talvez fazer um evento Pequeno Ou uma reunião Tudo mais Lembrando que Todos os quartos também Sem exceção Possuem Wi-Fi Então Ao se hospedar Você pode ter acesso Ao Wi-Fi A academia É... Descendo lá no segundo andar Funciona o café da manhã Um espaço bem grande Que eu já mostrei Em outros stories Para você Então É isso aí Cara Não tem segredo Ao vir para São Paulo Você pode se hospedar Aqui no Ibsestalho Fica na rua Avenida Senador Queiroz 202 3 minutos Da Santa Efigênia 2 minutos Da 25 de Março E aqui Ao lado Do Brás Então Para você que quer fazer compras O Ibsestalho É o lugar certo Para você que quer ter Talvez Ideias Sobre montar loja O Ibsestalho Também é o lugar certo Porque Se hospedou aqui Você pode ir andando Para 25 de Março Ou para Santa Efigênia Ou você pega um Uber 5 minutos Você chega até O Brás Ó Meu nome é Moisés Leal Não saia desse vídeo Sem deixar o like Sem curtir E sem comentar O que você achou Será que você já sabia Que a hospedagem aqui Funcionava dessa maneira Será que você já conhecia Como que era Um quarto Aqui do Ibsestalho Lembrando Tem vários modelos de quarto Então Na hora que for se hospedar Você pode pedir imagens Pode conversar Pode combinar Se é cama de solteiro Se é cama de casal Se é quarto Com duas camas de solteiros Porque as vezes Você está se hospedando Com um filho Tudo mais Então É só Conversar com o recepcionista Que ele te ajuda A escolher o quarto ideal Para você fazer a sua hospedagem Ó Meu nome é Moisés Leal Um beijo para vocês Até o próximo vídeo